É hora da gente saber das oportunidades de emprego. Albert Silva, quais são as oportunidades para hoje? Bom dia para você. Oi Ana, bom dia. Hoje são 51 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, como ajudante de açougueiro, ajudante de obras, atendente de balcão, atendente em padaria, tem auxiliar de torneiro mecânico, auxiliar operacional de logística, costureira em geral, fiscal de loja, mecânico de motor a diesel, operador de caixa, pedreiro, repositor em supermercados e também salgadeiro. Então dá um pulinho na rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui em Trasagoas. Tem um telefone para você tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938. Lá funciona de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até as cinco horas da tarde. Não fecha para o horário de almoço. E você pode também baixar o aplicativo MS Contrata Mais e aí você vai ficar sabendo das vagas não só daqui de Trasagoas, mas também de todo o estado do Mato Grosso do Sul. Ana, 51 oportunidades, só dá um pulinho lá na Casa do Trabalhador.